E aí galera, beleza? Aruto na área e hoje sejam bem-vindos a mais um episódio de Metrô Last Light galera. Pra quem não lembra, no último episódio a gente passou por aquele boss do pântano gosmento verde galera e acabamos de chegar na igreja. Essa foi a primeira parceira que a gente teve no jogo galera, lá no começo ainda. Acho que no primeiro vídeo que a gente foi atrás do Dark One, a gente foi junto com ela galera, não sei se vocês estão lembrados dela. Ela tem uma sniper cara, eu pretendo comprar uma sniper e colocar no lugar daquela 12 que eu tenho, de um barril só. Deixa eu apagar essas luzes, tá, eu vou apagar a luz aqui não, aqui não tem inimigo né. É, eu queria trocar essa arma galera. Essa arma que eu quero trocar, mas não sei se aqui eles vendem. Ó, vamos ver se a gente consegue trocar com esse cara aqui. Essa arma aqui parece ser boa né. Só que é um rifle de assalto galera, eu não vou comprar, eu não vou comprar nada aqui por enquanto, porque eu quero uma sniper. Ou um rifle. Deixa eu prosseguir aqui então, porque eu não tenho nada que me interessa. Tá, vamos ter que entrar nas catacombas. Opa, tem alguém vindo daqui. Nossa, achei que era o Chaves esse aqui. Ih galera, os caras tão pegando arma aqui. Já que eu tô sem... Eita, porra. Os caras não quiseram abrir pra ele, ele entrou de todo jeito né. Eita. Opa, Amigua. Eita com ele. Eita com você. Não, Amigua. Eita com você. Eita com você. Eita com você. Amanhã, você vem você? Ainda bem que os caras não acharam a gente, né? Ou achou que a gente tinha morrido já. Beleza, agora a gente vai por aqui, galera. Ih, tô queimando fogo, tô pegando fogo, caramba. Deixa eu vir com a minha Light Machine Gun, se eu não me engano. Ah, cara, eu achei que a gente ia ter companhia de todos aqueles povos lá. De repente vem um animal, destrói tudo e mata todo mundo, galera. A gente tá sozinho de novo. Olha só que arma legal, cara. Deixa eu pegar ela. É uma mira de visão noturna, galera, essa aqui. Catacumbas, odeio... Ih, o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Odeio catacumbas, galera. Tá, tem alguma coisa muito estranha aqui na nossa... O que é a nossa tela acontecendo? Beleza, não gostei desse som, não. Deixa eu passar rapidamente, rápido. Se fosse um jogo de RPG, havia umas caveirinhas na nossa direção agora. Mas como não é RPG, né? Eita, o que é isso? Beleza, tem fantasmas agora, cara. Era só o que faltava pra mim. Eu não sei se eles matam, galera. Pelo menos eles não atacam, né? Nossa, estamos entrando na caverna do Batman. O tanto de morcego que passou aqui agora. O que é isso? Um balão? Tá, eu sei que não é um balão. Ah, tinha um negócio ali, galera. Tinha umas faquinhas ali, droga. Se tivesse como eu voltar pra pegar... Agora já era, né? Deixa eu ir carregando. Opa! Deixa eu aproveitar... Ei, pulou, cara! Esses bichos querem me derrubar, cara! Cadê? 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 Aqui! Sai, Narizu! Pera aí, pera aí, Narizu! Esse ô tá aqui, isso! Cadê quem é o próximo? Pode vir, pode chegar. Aqui, chegou, chegou. Tchau! Não, tá aqui ainda, tchau! Cadê? Cadê? Ninguém vai me derrubar aqui, não. Eu só não sei andar de barco, mas de... De elevadorzinho, eu sei, né, Archon? O cara andando de barco, cada trombadinha, ele caía já. Ih, caramba, agora eu não caí, galera. Não, o bicho quer levar junto, solta! Isso, leva a minha faca. Mas eu fico. Beleza. Vamos continuar a caverna dentro agora. Olha a nossa sombra. Não sei se aqui vai ter mais aqueles fantasmas. Ah, vai ter. Com certeza que vai ter, quer ver? Ainda bem que eles não viram a gente ali, galera. É, vamos ter que atacar. Como é que a gente vai passar? Tá, isso serve. Eu acho que eu vou pegar essa 12 aqui no lugar dessa arma, cara. Eu acho que vai ser mais útil, galera. Ah, se bem que essa arma é igual que eu tenho. Então, deixa eu devolver ela já e pegar essa aqui de volta. E vamos pegar essa faquinha aqui, ó, de arremesso. Ah, tá, estamos lotados já. Não dá pra pegar, então beleza. Isso aqui também não dá. Eu achei que a gente quase não tinha nenhuma dessas granadas. Achei que eu tinha usado tudo naquela batalha contra o monstro do pântano lá. Mas eu... Tem alguma coisa andando na nossa direção, cara. E é grande. Tem alguma coisa tão grande aqui, galera, que tá expulsando todos esses bichos, ó. E o pior é que eu vou ter que ir lá ver, né? Beleza, passaram. Vamos ver agora o que que é. Ih, esse me achou. Ainda bem que tinha só um. O que que é isso aqui? Bastante munição. Eu não sei se tem alguma coisa pra gente catar aqui, galera. Nossa, olha o tanto de aranha que tem no corpo do cara. Olha, tem uma foto de alguns soldados aqui. Beleza. Deve ser aqui onde os caras vinham fazer oração, eu acho. Olha só essa arma, velho. Se bem que eu acho que é quase igual que eu tô, né? Deixa eu ver. É, acho que é igual que eu tô, galera, agora. A diferença é que parece que tem um silenciadorzinho que a outra não tinha. Beleza, vamos prosseguir, então. O que que tem aqui? Deve ter alguma coisa legal aqui. Olha só, gente, tem uma arma e tem uma mochila. Valeu, cara. Obrigado por levar o cara embora. Só porque eu não queria essa arma mesmo, né? Vamos continuar, galera. Tem algo ali. Ah, beleza. Então é isso que tava aqui. Vamos lá, Artyom. Só tem quatro. Isso. Vai. Um pente por bicho, vai. Vamos lá, vamos manter a média. Beleza. Isso. Ih, sai daqui. Sai de perto de mim. Beleza. Nem devia ter gastado um item de recuperar a vida com esses bichos, galera. Mas agora que eu usei, já era, né? Segura X para interagir com os objetos. Segura X para interagir com os objetos. Eu tô segurando, mas não faz nada. É aqui, né? É aqui, galera. Eu só não sei por que que não abre a porta. Ah, é aqui, ó. Beleza. Deixa eu já ficar meio de zoio. Porque se aparecer um bicho aqui, eu já tiro, né? Isso. Vamos ficar nessa posição aqui que vai ser boa. Nosso cara deve ser filho do Goro. Porque ele tá com a mão segurando a arma e a outra mão... Tá, beleza. Acabou de passar mais um monte de morcego ali, galera. Ah, tem alguém lá embaixo atirando nos bichos. Não sei se a gente vai conseguir ver. É, não tem uma mira de escopo pra ver lá, galera. Mas tem alguém atirando nos bichos lá embaixo que eu ouvi. Agora eu quero saber como é que eu desço, né? Ah, tá. Tem um puxadorzinho aqui. Peewee! Agora eu vou descer. Pelo menos parece que não estamos mais sozinhos aqui, né? Deixa eu descer aqui nesse corpo. É, vamos ter que descer aqui embaixo mesmo. Deixa eu pegar minha shotgun. Ih, vem. Tchau. Ih, vem de lado não, mordido. Ih, o que é aquele verde, galera? O que é aquilo ali? Que bicho super sonho que escroto é esse? Cara, eu vou sair daqui. Esse bicho vai me matar. Esse é lançamento, galera. Esse bicho aqui é lançamento. Esse não tinha, não. Caramba, quase me matou, velho. Tá, mas estamos vivão? Estamos de boa? Não. É, agora estamos de boa. Agora recuperamos a vida e estamos de boa. Beleza. Vamos ver se a gente consegue chegar naquele cara que estava atirando ali. E vamos torcer para que ele seja amigo nosso, né? Vamos pular aqui, galera? Vamos pular. Torcer para que os bichos não vejam a gente. Tem esses crotinhos aqui, ó. Ah, eu atirei. Droga. Eu sempre esqueço que essa arma não tem mira, velho. Eu sempre esqueço. Eu ia tentar mirar para mostrar para vocês e acabei atirando, galera. Não tem problema, não. Ah, estou sem bala. Ferrou, ferrou. Flode, 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 flode. Beleza. Vamos esperar que vamos recuperar a nossa vida um pouco. Nossa, ficamos no fio, galera. No fio. Acho que uma unhada que o bicho desce na gente agora, matava. Como é que a gente sobe aqui? Ah, droga. Se eu fui falar, já não vai vir mais. Galera, enquanto essa arma tiver bala, feliz boa. Deve ser um elevadorzinho hidráulico isso aqui, né? Vamos ter que esperar ele descer. Tá descendo. Não vai demorar mais tanto assim, não. Cadê a próxima leva? Isso. Beleza. Chegou, galera. Chegou nada. Chegou um morto aqui, sim. Isso. Agora... Ah, agora está chegando. Ah, vem mim mais. Deixa eu economizar um pouquinho da bala dessa arma. Deixa eu usar essa aqui que é mais rápida. Acho que é melhor para matar bichos. Chegou, galera. Isso. Vamos entrar. Espero que agora não venha mais nenhum bicho pendurado aqui, porque a nossa 12, temos só 4 balas. Negocinho é movido a água, então é lentinho, né? Tem que esperar. É devagar, devagar, devagarinho. Enquanto isso, vamos dando os reload nas armas aqui, né? Aproveitar. Chegamos já? Chegamos. Tem um explorador caído. Não, eu vou acender a luz dele. Será que essa arma tem mais bala, velho? É, tem mais duas munições só, galera. Aqui tem mais um pouco. Beleza. Isso aqui vai cair. Espero que não. O que é isso? 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 É um rinoceronte, essa bagaça, velho? Segura, chão. Era tão óbvio que ia cair, galera, que eu não sei nem por que eu fiquei surpreso. Eu acho que isso aqui é um rinoceronte que ficou em contato com a radiação e virou essa coisa aqui, né? Vamos tacar umas granadinhas nele lá? Não, não, fica parado pra esse granado explodir em você. Ah, droga. Não foi uma boa hora ficar sem munição pra 12, cara. Eu não sei se ele tá levando dano, galera. Porque, galera, a casca dele deve ser meio dura, né? Não, tá vindo câmera lenta. Caramba. Eu não sei se eu tenho que forçar ele a bater aqui, galera. Eu não sei. Vou ficar meio atrás dessas pilastras. Isso, vou forçar ele a bater nisso. Deve ter alguma coisa a ver isso aqui, ó. Deve dar dano nele quando ele bate. Ou não, né? Ih, sumiu. Nossa, o bicho entrou dentro da fase, cara. Vem. Vem, é o último. Cadê? Aqui, vem. Uh, caramba. Derrubou, derrubou tudo. É, não morreu. Ah, beleza, galera. Ele quebrou a parede aqui. Nossa, que sorte, cara. Vamos aproveitar pra recarregar as munição. Pega. Nossa, 10 balas. Não vai ajudar muita coisa. Vai ter uma máscara aqui pra gente pegar. Se bem que a máscara nossa tá beleza, né? Mas, galera. Eu sei que vocês estão curiosos pra ver o restante da luta. E eu também tô. Mas isso, só no próximo episódio. Então é isso, galera. Muito obrigado. Deixa a sua avaliação no vídeo aí, se vocês gostaram. Até mais. Falou. Tchau.